E o Nivaldo Andrade, o maior inimigo vivo do atacante Hulk, voltou a aparecer nas redes sociais criticando o Galo e o atacante. Hulk, você já julgou, mas hoje você tá uma merda, não vale nada. Poxa, pelo amor de Deus, tem que ter que existir o respeito, velho. Existe o respeito, você já me viu? Se o Galo ganhar a Libertadores, ou ganhar a Copa Brasil, ou ganhar o Brasileiro... Eu vou te mostrar aqui toda essa treta, te mostrar uma resposta do Hulk pra ele e a promessa dele de andar pelado se o Galo ganhar alguma coisa esse ano. Vou te contar tudo isso, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora pra apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, beleza? O Nivaldo Andrade, prefeito de São João del Rei, pois é, ele que tem toda uma ligação ali com o Atletique, já provocou o Hulk diversas vezes nas redes sociais e dessa vez ele fez uma promessa que, meu amigo, é mais uma ameaça, viu? Se o Galo ganhar a Libertadores, ou ganhar a Copa Brasil, ou ganhar o Brasileiro, eu vou pelado daqui no campo do Galo. Eu vou pelado, que esse time é ruim. Você não viu ontem? Galo, Galo! A confusão entre ele, o Hulk e o Sassá, jogadores do Atletique e do Galo, bom, ela vem de longa data, né? Lá do ano passado. Agora eu que tô falando, Hulk, você já julgou, mas hoje você tá uma merda, não vale nada. Atletique! Fazer o estádio e eu vou dar 5 mil se eles ganharem. E nós vamos arrumar 20 patrocinadores, o Vicente do Queijo Nasa, Rafael Agostino, Miro Batata, é o Lala, o Antônio Magá, todo mundo. Eu acho que ninguém vai negar. Vamos arrumar 20 patrocinadores de 5 mil, ou 33 de 3. Esse precisa de 100 mil de bicho. Isso aí, senhor. Pra comprar viaga, comprar carne e comprar as coisas, entendeu? É... Ganhar? Vamos lá, vamos lá. Então, olha o bicho se ganhar. Vamos lá. E se eles não ganhar, porrada neles, hein? Tretique é atlético lá em Belo Horizonte. 3 a 0 pro Tretique, o time do Galo é muito ruim, aqui não chega em lugar nenhum. Meu, futebol é isso, a gente entra pra dar o nosso melhor. Infelizmente, não vai ser como a gente quer. Fui infeliz no pênalti, tentei caprichar o máximo, acabei batendo a trava me parando ali. Mas não é isso que vai me deixar desanimar, pelo contrário, só me anima mais ainda. Já tinha conversado bastante com minha esposa, puxou muito minha orelha pra não conversar mais com os árbitros. Ela falou assim, amor, por mais que você tenha razão, não adianta, eles não escutam, eles querem que apareça em cima de você. E eu prometi que não ia falar, você viu o jogo hoje, eu não falei em nenhum momento. Primeiro lance do jogo, o zagueiro me pisa no tornozelo. E ele já tá aqui machucado, e ele já tem amarelo, o zagueiro. E o árbitro não deu o segundo. Segundo lance do jogo, ele fez o mesmo lance que eu fiz ali, que ele falou que eu dei na cara do cara sem dar, e o zagueiro deu em mim, ele marcou a foto e não deu amarelo pro cara. Aí eu não posso falar mais nada. E depois ele vem pedir desculpa, poxa, pelo amor de Deus, rapaz, professor, o senhor tem que ser justo, o senhor tem que ser justo, meu. Eu já tinha prometido pra minha esposa, eu não converso mais com os árbitros, eu não reclamei com ele em nenhum momento. A única coisa que eu falei ali, quando ele me deu amarelo, ele falou assim, por Deus que eu não bati no rosto dele. Ele falou que eu bati. Ele pediu desculpas? Ele pediu desculpa depois, ele pediu desculpa. E depois eu falei no jogo ali, eu falei, você não foi homem comigo, você não foi homem comigo, e ele sabe, e é o segundo jogo que ele faz isso comigo, sem necessidade de me dar cartão querendo crescer. Poxa, pelo amor de Deus, tem que ter que existir o respeito, velho. Existe o respeito. Você já me viu sendo expulso aqui por reclamação? Não. Porque eu não falto com respeito com os árbitros. Quando você me vê conversando com os árbitros, é conversando com eles, jamais faltando com respeito. Porque se eu faltasse com respeito, eu seria punido. Eu não fui expulso nenhuma vez na minha vida por reclamação. Foda lá, vou pro terceiro ano do galo, nunca fui expulso por reclamação. Mas você concorda com sua esposa, que às vezes você fala demais, você bate lá na Colômbia, você batia na tarde. Exato, mas assim, às vezes é tentar conversar, que por vezes o Zafo tem que conversar, quando ele conversa a primeira vez, ele fala assim, agora eu não converso mais. Beleza. O foda, desculpa o palavreado, mas o complicado é que nem na primeira conversa ele dá espaço. E não é só comigo não, é com todo mundo. Isso que tem que mudar. Porque a gente respeita os caras pra caramba, velho. A gente respeita. A gente chega na humilde pra conversar com eles. A gente não chega querendo mandar no jogo, tenta conversar, aí às vezes não escuta, aí quer aparecer, me dá amarelo ali, pelo amor de Deus, deixa o jogo seguir. O jogo tava bom, tava quente, tava bem disputado, o time da Atlético é um bom time, bem organizado. Entendeu? Infelizmente só tem alguns moleques ali mais jovens, que tem que mudar a cabeça, senão não vai sair daqui, velho. Que acha que já é um grande jogador e quer crescer contra jogadores grandes. Com essa treta no final aí? É, e depois teve um ali que jogou no Cruzeiro, não sei o nome dele não. Ah, esse aí mesmo, não sei o nome dele. Depois ele não tem nada a ver com a conversa e veio mandar baixar a bola, mandar baixar a bola, pô. Namora, como é o nome dele? Sassá. Sassá, olha meus vídeos depois, olha minha história. Sobre o jogo do Galo, eu quero falar pra toda imprensa mineira que meteu o pau em mim, disso e daquilo, eu quero que se dane se meter o pau em mim. Agora, aquele pênalti que foi no Anatã, aquele pênalti foi roubado. Aquilo foi pênalti. Se fosse no Hulk, era pênalti. E se o nosso zagueiro não tivesse tido a infelicidade de ter entregado aquela bola, nós íamos ganhar do Galo de 1 a 0. Agora, tem gente de São João Del Rey torcendo pra time de fora. São João Del Rey nunca foi tão falado no Brasil igual nessas semifinais aí. Nós temos que ter orgulho da nossa cidade. É aqui que nós temos os nossos amigos. É aqui que o seu pai ganha o pão pra tratar de você. É aqui que nós ganhamos o pão nosso de cada dia. Por isso que eu sou atretique até morrer. Todo mundo sabe que eu sou cruzeiro e fluminense. Mas se eu jogar cruzeiro e fluminense, se eu jogar cruzeiro e fluminense com atretique, eu sou atretique. E estou dizendo mais uma coisa. Que queime a minha língua. Mas com esse timinho do Cruzeiro, esse timinho do América e esse timinho do Galo, Minas não ganha nada esse ano. É só o Mineiro e mais nada. Porque o time é muito ruim. O atretique é bem melhor. Valeu. E olha, depois de toda essa confusão, do Galo jogar contra o atretique, eliminar o time, enfim, o prefeito chegou a se desculpar com o Hulk pelas palavras pesadas. Poxa, meu cara de bunda gorda, meu irmão. Aqui é o Nibaldo, prefeito São João de Reis, né? Sábado, todo mundo na emoção do jogo, né? Você pelo Galo e eu pela atretique, né? E quando você disse, disse que os meninos do atretique não sairiam de São João, né? Aí eu falei aqui de você, foi na emoção do jogo. Você é um grande jogador, você venceu na vida, no futebol, eu acho que você também deve incentivar os jovens, mas você sabe. o meu filho é atleticano, é seu fã, meus irmãos é atleticano, é seu fã, eu sou cruzeirense, e agora eu sou atletique, porque é da minha cidade. Se eu magoei você ou qualquer coisa, eu peço desculpa, você é um grande jogador, mas sábado, tchau pra você, atletique. Mas aí, esse ano, bom, tudo voltou de novo, afinal, voltaram os jogos, né? O atletique tem que perder o mesmo quarto no Galo, o Galo, o Galo com o Hulk, aquela ruta, a goia que vai estar, o time do Galo não vale nada, o atletique vai passar um zero, porque o Galo hoje, a vergonha de Minas, eu estou aqui na casa do Ed, ele está com 38 de febre, está quase morrendo, eu trouxe o Sérgio Veloso aqui para cuidar dele, porque, eu falei que o Galo vai matar os atleticantes de raiva e de febre, valeu, atletique. Mas essas provocações não adiantaram de nada, afinal, o atletique perdeu para o Galo com dois gols do Hulk, e você deve se perguntar assim, poxa, mas esse prefeito não tem mais nada para fazer? Bom, tem um pessoal que até cobra ele de forma tranquila. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Em nome da Galo Curta de São João Del Rey, hoje a gente está aqui na UPA de São João Del Rey, em protesto, já que o prefeito está na cidade, ele gosta de botar a cara na hora que está para falar de jogo, para falar de jogador, e a gente quer saber aonde que ele está na hora que as pessoas que estão aqui precisam de atendimento de qualidade, da pediatria infantil que até hoje não tem, e a gente está aqui para isso, para protestar, para ele poder botar a cara aqui e melhorar as condições de saúde para o pessoal aqui da nossa cidade, beleza? Rapaziada, está lotada a UPA aqui, entendeu? O pessoal não quis me falar se está sendo bem atendido ou não, ficou meio constrangido, a gente entende, entendeu? Só que é o seguinte, a situação de São João Del Rey é nítida, ruim, tanto na saúde, quanto na estrutura pública, tem vários aí sem água, com água suja, e ninguém fala nada, e o fanfarrão fica falando coisa aí que não deve, entendeu? Preocupa com o seu dever, cara, faz isso. papel, ao invés de preocupar com coisa supérflua, começa a preocupar com a saúde, com a educação e com a estrutura da nossa cidade que está abandonada, essa que é a realidade. e é seu dever, é sua obrigação, não é favor que você põe aí, que você possa de informe por aí não, entendeu? Valeu, galopura, tamo junto. Mas tem a galera que leva na boa e tudo bem ele provocar, quer dizer, não tão na boa assim, né? Vamos esperar, a sua hora vai chegar, vai tomar o pulo, 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 vai tomar a viagem, E aí se você acha que já tinha acabado, como eu te disse, o cara prometeu pra rimar, andar pelado. Se o Galo ganhar a Libertadores, ou ganhar a Copa Brasil, ou ganhar o Brasileiro, eu vou pelado daqui no campo do Galo. Eu vou pelado, que esse time é ruim. cê que ouviu ontem, Galo, Galo. Mas e aí, você acha que isso é saudável, ou que ele tinha que procurar outra coisa pra fazer e deixar o Hulk pra lá? Deixa aqui nos comentários o que você pensa de tudo isso, e se ele vai ou não cumprir essa promessa. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau. tchau. E aí, E aí,